Marcelo Blanco disse que não estranhou ter sido procurado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete e inicialmente acreditou que estava tudo certo com a proposta feita pelo cabo de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Mas o Ministério da Saúde tem uma instituição que é vinculada ao Ministério da Saúde, que se chama Fiocruz, que em tese, qualquer um que era de fora do Ministério da Saúde sabe que era o único laboratório credenciado pela AstraZeneca para fornecer a vacina. Em nenhum momento o senhor achou estranho? Senador, eu não achei estranho e vou explicar para o senhor por quê. A gente está falando de uma situação absolutamente sugêneres na história recente da humanidade. Surge uma pandemia mundial, o Covid. Senhor Marcelo, essa parte nós sabemos. Sim, mas se o senhor me permitir terminar o raciocínio, uma pessoa chega para mim. Eu não sei como funciona o mercado de vacina lá fora. Ok, existe uma tratativa inicial da AstraZeneca com a Fiocruz? Ok, mas será que existem outros lotes de vacina lá fora? Será que de fato é crível essa história do Dominguete? Eu não tenho conhecimento de como funcionava, sobretudo num momento como esse, o mercado internacional de vacina. Então, eu entendi que ele deveria ser oportunizado a ele ou a qualquer outro, enviar documentos probatórios para que alguém olhasse no Ministério. Agora, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que a história dele não tinha documento. A documentação que ele precisava apresentar, ele não apresentava. Ele começa a forçar um interesse muito grande em cima de obtenção da LOI, que é a carta de intenções. Então, a gente começa a perceber que aquela história dele não para em pé, em verossímil. Os senadores questionaram a versão de Blanco de que apresentou o Dominguete a Roberto Dias sem a intenção de obter vantagens. E o senhor, como uma boa alma, se colocou à disposição, sem conhecer, sem saber que era a pessoa, de apresentar o Roberto Dias. Sem ter benefício nenhum sobre isso? Nenhum. Zero? Nenhum. Meu Deus. Eu só orientei. Não, não. Vossa Excelência levou o cara lá no restaurante para conversar com o Roberto Dias. O senhor é um cara bondoso, coronel. Coronel, o senhor é muito bondoso. O senhor está fazendo tudo isso sem nada. Só por amor. O senhor participa de diversas, inclusive por iniciativa sua, diversas reuniões online, diversas ligações com um bando de criminosos, esteronatários, que queriam receber uma vantagem financeira na negociata com o Ministério da Saúde, exatamente com o setor do qual o senhor faz parte. Aí o senhor altera, o senhor simplesmente altera a configuração da sua empresa para adequá-la à negociata da qual o senhor estava participando. O senhor tem conversas com todas essas pessoas, como já mostrei aqui, a maior parte das conversas por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface, que recebeu um contato de um amigo coronel. Esse amigo coronel lhe pediu, através de, enfim, alguma simpatia, que abrisse as portas para o Dominguete. E daí para adiante, nada acontece com sua participação. É zombar da inteligência das pessoas. É zombar. Para o senador Marcos Rogério, o depoimento de Marcelo não se justifica. E a CPI está apenas perdendo tempo tentando construir uma narrativa. Então, desde as nove e meia da manhã, fazendo mil perguntas ao depoente, quando só deveria fazer uma pergunta? E, de repente, passar para a próxima pauta, o próximo depoimento? No ponto que interessa, porque o único ponto que interessa aqui é se houve corrupção passiva ou não houve. O resto é teoria do crime impossível. Outros parlamentares defenderam que sejam realizadas acariações na CPI. A custa das perdas, estavam todos interessados em outra coisa, comercializar com o governo federal, contratos privados ou mesmo público de compra de vacinas superfaturadas. Eu acho que o modo desoperante é esse. Esse depoimento não vai sair disso. E essa cariação vai ser necessária, senão nós não vamos conseguir fechar essa caixinha dos intermediários. Não é, repito, para ver quem vai dizer a verdade. É para ver quem mente menos ou quem mente mais nessa CPI.